Olá amigos da TV Impacto, aqui quem fala é Alan Patrick, o porta-voz do povo. E hoje nós estamos fazendo uma visita aqui no bairro do Jardim Santarém, mais precisamente aqui na rua Hortência, onde alguns moradores, na verdade vários moradores, estão passando por um problema terrível, nós podemos julgar dessa forma. E o problema maior está sendo ocasionado por conta de uma cratera que passa em uma via que está localizada ao lado da Escola Municipal de Arte Hermi Benergui. Isso mesmo, você pode acompanhar aí através das imagens o tamanho das crateras que estão presentes nessa rua. Mas nós vamos falar aqui com um morador que está convivendo com essa triste realidade, o senhor Antônio Campinas, que vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo por aqui. O que está acontecendo de fato, senhor Antônio? Rapaz, esse tubo que estourou, senhor Antônio Campinas, já ligamos várias vezes para a gente tomar uma providência e não tome. Enquanto por outros bairros falta água aqui, a água exorre, estraga. Então eu acho que é acusar, sei lá quem é que está tomando conta disso, tomar conta disso e vir pelo menos trocar essa tubulação. A tubulação está estourada, está comprometida a tubulação que passa pela cratera. Está com problema, entendeu? Em vez de que está faltando, que está estragando água aqui, está faltando outros bairros. Eu acho que o poder público deveria verificar isso bem. Alguém já caiu nesse buraco? Já aconteceu também algum acidente? Várias pessoas já caíram, sim. E o que acontece aqui na rua Hortência quando a água vem escorrendo para cá? Alarga nossas casas. Entra dentro das residências? Dentro das residências. Se quiser ver, eu posso mostrar a minha casa aqui e posso provar que de fato é direito isso. Então você pede as providências das autoridades? Eu peço a providência das autoridades presentes que zele mais pelo Santarém. Muito bem. Você pode acompanhar através das imagens aí da casa do seu Antônio, que o que acontece? O tubo está estourado, como ele disse. Tem essa cratera imensa onde já ocorreu vários acidentes e a trafegabilidade de qualquer outro veículo fica fora de cogitação. E a água que vem, a partir desse cano estourado, vem para a rua Hortência e da rua vai sendo despejado nas casas. Nós estamos aqui num dia de sol, na verdade, e no caso ainda não está acontecendo isso. Mas isso acontece com frequência? Com frequência. Eu vou mostrar para você ver como está a minha casa. Inclusive, olha, o vizinho aqui colocou areia, olha. Muito bem. Para entrar na casa dele. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada aí na casa do seu Antônio, para a gente provar através das imagens o que está acontecendo aqui. Você está verificando aí através das imagens, o seu Antônio está mostrando exatamente, olha, a altura em que a água fica, quando entra nesta casa, aqui nesta residência, a altura. Aí você vai acompanhando através das imagens aí, aonde está, onde está marcando aí a altura. O Vando está mostrando aí as imagens. A altura, você pode colocá-la mais ou menos lá na sua mão, aonde ela chega à altura da água? A altura já larga tudo na minha casa aqui, entendeu? Eu já fiz duas vezes, levantei o muro por causa disso. Não se limita só aqui na parte externa da sua casa, lá internamente. Olha, pode vir verificar aqui. Aí a gente vai entrar aqui na casa do seu Antônio. Ele disse que teve que suspender a geladeira, inclusive. Ele suspendeu a sua geladeira para poder não prejudicar, é claro. que pode ocorrer prejuízos materiais, né? Pode ocorrer. Então, ele foi inteligente e foi bem precavido. Mas acredito que a vizinhança também está sofrendo com isso. Então, a vizinhança está sofrendo aqui? Todos sofrem? Todos estão sofrendo aqui. Só que nem todos têm coragem de falar. Como eu tenho coragem de mostrar esse problema que está acontecendo. Pois é, amigos, como você pode acompanhar, eu entrei aqui no buraco, estou bem no meio da cratera. Como você pode perceber, eu sou um homem grande e eu estou aqui dentro dessa cratera. Você pode ver a dimensão do tamanho do buraco aqui. Qualquer pessoa, como os moradores já falaram por aqui, alguns moradores, como as informações, pessoas já caíram nessa cratera aqui. E essa tubulação aqui é que está prejudicando. Quando a água começa a jorrar, eu acredito que deve estar faltando água nesse momento, como é normal aqui em Santarém. Quando a água começa a vir muito forte, a água começa a ser jorrada lá para as casas, lá embaixo, já na rua Hortência. Portanto, essa é a triste realidade. Muito bem. O que você acha disso que está acontecendo aqui, nas proximidades da rua Hortência, que é ao lado da Escola Municipal de Arte Emy Benergui? O que você acha disso? Deixe nos comentários aí abaixo. Deixe sua opinião. Curta e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações. Alan Patrick, o porta-voz do povo para a TV Impacto.